Bem, no gourmet de hoje você vai aprender a fazer uma salada agridoce, caneta e papel na mão, que a Mayra vai dar as instruções pra você, hein? Pois é, se prepara pra anotar essa delícia, porque quem vai ensinar é o Daniel Ribeira. Nosso convidado de hoje, ele é chefe de cozinha lá do Inácio Restaurante. Gourmet está no ar. O sabor do gourmet de hoje é muito refrescante. Nós estamos aqui numa mesa em meio a frutas e outros ingredientes mais pra aprender a fazer uma salada que é muito saborosa e que é muito saudável também. Quem vai ensinar é Daniel Ribeira. Ele administra o restaurante Inácio e se aventura na cozinha de vez em quando. Inclusive, essa receita é uma criação tua, não é, Daniel? Exatamente, Mayra, tudo bem. É uma salada bem simples, são algumas frutas, é uma salada com frutas, não é uma salada de frutas. Não é uma sobremesa? Não, é uma sobremesa, é pra acompanhar pratos salgados e variedades. Qual é o diferencial dessa salada, já que ela não é uma salada de frutas e com frutas? É exatamente o hortelã, que vai dar esse tom refrescante. Nesse clima frio que a gente vive no Acre, é sempre bom uma refrescância. É verdade. Então vamos aos ingredientes do que nós precisamos pra fazer essa salada, Daniel. Pois é, a gente vai precisar de duas fatias de melão, meio maço de hortelã, três kiwis, meio mamão, uma cartela de morango, uma lata de abacaxi em calda pequena e uma lata de cereja pequena. E também um tablete de tomate cereja, desse que você compra no supermercado normalmente. Certo, então, pelo jeito é muito fácil de fazer, você previamente aí já deixou os pedacinhos cortados, não é, em cubos, não muito grandes, nem muito pequenos. Então vamos preparar a salada. Vamos lá. A gente vai fazer uma mistura bem simples, vamos colocar os ingredientes numa bacia pra gente poder misturar tudo. E é apenas isso que você faz. A montagem é que é pra dar o visual e o segredo da coisa. Mas vamos lá. Tudo bem. A gente come, antes de tudo, com os olhos, né, Daniel? Então essa escolha de frutas aí, ela não é por acaso. O colorido ajuda bastante, né? Exatamente. Você tem que encantar o seu convidado, no caso, o seu cliente, pra que você possa fazer com que ele tenha o desejo da degustação. E o segredo da salada é exatamente o visual. E quando você provar, você vai perceber que o paladar também é bem diferente. E a gente já tá vendo que a salada já tá tomando forma pelas cores que a gente tem aqui. E ela vai ficando cada vez mais colorida. A cereja, algumas delas, vem com o tarinho. Pra colocar na salada, a gente tira o talo da cereja e vai usar ela com o talo apenas para a ornamentação da salada. Então vamos tirar aqui. E pra gente finalizar, o segredo dessa salada é exatamente a porção de hortelã. E ela fica refrescante de verdade, né, Daniel? Ela vai realmente dar uma refrescância. E a gente vai, daqui a pouco, fazer um molho agridoce que vai acompanhar essa refrescância. Um maracujá? É, a gente vai usar a polpa do maracujá. E aí tem um segredinho. Olha só. Viu que fácil? Olha o molho. Basicamente, esse aqui é o molho. Entendeu? E agora a gente vai pegar parte disso aqui. Vai colocar aqui. Separar com água. E pimenta. Nossa. Isso. Que tipo de pimenta é esse, Daniel? É uma pimenta branca do reino. Uma pimenta do reino branca. E um pouco de sal. E pronto. Esse é o molho. A gente agora vai montar a salada pra ela ficar com um visual ainda mais bonito, né, Daniel? Exatamente. Exatamente. A gente vai usar uma decoração bem simples. A gente vai usar o melão, que é uma fruta bem bonita, pra gente fazer essa decoração. Vamos lá. A parte bacana dessa salada é que a própria decoração você pode depois comer junto com o seu convidado. A vontade, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Que é algo bem leve. A gente tá trabalhando com uma fruta aqui. E um melão. Preferencialmente maduro e doce, como esse aqui está. Pra gente poder trabalhar com uma fruta de qualidade. E agora a gente vai terminar a salada, que a gente fez esse pequeno enfeite nela. E a gente vai colocar aqui pra que a gente possa degustar daqui a pouco. Vamos lá? Vamos lá. E aí pra finalizar, a gente vai nas cerejas. Prontinha. E está pronta a nossa salada. Salada Ribeiro. Salada Ribeiro. Salada Ribeiro, pra gente poder degustar. Uma salada bem refrescante. E pro teu telespectador. Bom, então vamos provar pra saber se você em casa realmente pode se arriscar fazendo essa receita aqui. Vamos lá, se arriscar. Vamos lá. Vamos lá. Que maravilha, né Daniel? Uma receita dessa super light, que todo mundo pode comer à vontade. Final de ano chegando nessa época, a galera geralmente dá uma exagerada. E aí nada melhor que uma salada que você pode comer, que tem aqueles ingredientes especiais, o hortelã que dá aquela refrescância, o molho que tem um sal, uma pimentinha e que tem aquele azedinho no maracujá. Tudo de bom. Parabéns pela criação, viu? Obrigado, Maira. Eu fico feliz por você ter gostado da salada. Espero que seus telespectadores gostem também. Com certeza vão gostar. E eu faço o convite pra que eles venham degustar essa salada esporadicamente no Inácio Restaurante. E é uma coisa simples, aqui é uma salada. Então a gente tem outros pratos mais rebuscados também. Com certeza. Você como administrador, assim, você me falava que pra cozinha há muito tempo. Você é daquele tipo de pessoa que cozinha pra comer, gosta do que faz ou só gosta de fazer pros outros comerem? Olha, cozinhar é um hobby pra mim. E eu tenho o prazer de ver a pessoa pra quem eu cozinhei comer e sentir o prazer na comida. Então isso pra mim é muito mais prazeroso. Comer, todo mundo gosta de comer. Eu tô até meio fortinho por estar comendo muito ultimamente. Daniel, bom, foi uma delícia a receita, foi uma delícia essa tarde aqui com essas frutas. Muito obrigada pela participação e por ter ensinado o segredinho de chefe presente hoje. Obrigada, tá? Olha, eu que agradeço a oportunidade e mandar um abraço pro meu amigo Diego Gurgel, que fez a indicação pra gente servir esse prato aqui com vocês. Bom, o Gourmet da Semana vai ficando por aqui. Mais uma receitinha pra sua coleção. Na semana que vem tem mais um prato saboroso pra você aprender a fazer aqui no Gourmet do Geração Gazeta. Tchau, tchau. Sanderson Moura, além de advogado, é também escritor e lançou na última quinta-feira no Memorial dos Autonomistas o seu primeiro livro, Zé. E é claro, o nosso Geração Gazeta estivemos lá pra conferir essa noite de autógrafo que você vai ver agora. Advocacia e Oratória, ou O Homem de Bem que Sabe Falar. Esta é a primeira obra-prima de Sanderson Moura, um tribuno nato, advogado, conhecidíssimo na cidade pelo trabalho, pela atuação militante na advocacia aqui no Acre. E agora, escritor, resolveu lançar esse livro. Tudo bom, Sanderson? Tudo bem. É uma honra tê-la aqui, sua equipe, prestigiando esse evento. Na noite de lançamento hoje, você lança esse livro, mas você já escreve de maneira corriqueira há muito tempo, não é, Sanderson? Eu escrevo no blog e aprecio a escrita, eu aprecio o trabalho de escrever, de falar. E esse livro trata desses dois assuntos, Advocacia e Oratória, ou Do Homem de Bem que Sabe Falar, que é um conceito que o grande Cícero, tribuno romano, conceituava o advogado. O advogado é o homem de bem que sabe falar. Seria um guia prático de como falar bem em público, de repente, ou é algo mais... Ou são apenas divagações a respeito do assunto? São reflexões, servem para você aperfeiçoar essa oratória, que todos nós nascemos com esse dom. Basta desenvolvermos, basta estudarmos, basta conhecermos mais, principalmente lendo livros. Que bom, Sandro. Vai estar disponível à venda? Está disponível à venda aqui, hoje, nesse lançamento, também nas principais livrarias de Rio Branco, na Nobel, na Livraria Betel e na Paim. Parabéns, que você possa escrever mais livros. Parabéns pela profissão. Parabéns agora pela nova empreitada também, Sandro. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, grato. Eu fico feliz com sua presença aqui e a presença de sua equipe. Obrigada. Desembargador Ciro Facundo também prestigia essa noite, em que o doutor Sanderson Moura lança o seu primeiro livro e é, inclusive, um dos comentaristas no verso da capa, não é isso, doutor? Boa noite. É, o Sanderson é um exemplo da advocacia criminal. Uma paz jovem, com uma bagagem cultural muito boa e um dos predicados que deve ter todo o bom criminalista. É saber falar. E o Sanderson fala bem. O senhor que já teve a oportunidade de ler esse livro, qual a sua opinião a respeito? O livro é muito bom. É muito bom. É um livro de alguém que vive a situação do crime no Estado. Porque ser advogado criminalista não é defender criminoso. É defender o homem, os seus direitos. Muito obrigada, então. De nada. Doutor Valjo Ferraz, defensor público, foi, inclusive, professor do Sanderson nos tempos de academia e hoje participa dessa noite de autógrafos. É bom ver os colegas no sucesso, não é? É muito bom. Quando eu fui professor, me causava uma certa estranheza que a maioria dos jovens não queriam ser nem advogado criminalista. Só queriam ser magistrados ou promotores. Então, eu mesmo como professor de direito civil, estimulei os jovens a abraçar a carreira. A advocacia é uma belíssima carreira. Não existe Estado de direito democrático, não existe liberdade sem que haja advogados criminalistas. De forma que o Sanderson, jovem, hoje é uma esperança, uma expectativa muito positiva para que nós possamos formar aqui e despertar vocação para essa tão brilhante e bonita carreira que é a carreira de advogado criminalista. Aliás, Voltaire dizia, quisera eu ter sido advogado. Obrigada, então, doutor. Eu que agradeço. Aí, nem tenha se mudar de canal, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa para você. Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol Eu tenho uma boca que arde como o sol